Vamos assistir agora a uma reportagem da jornalista Lígia Tolentino que fala sobre a eficiência das penas alternativas. Acompanhe. Durante muito tempo, quando uma pessoa cometia um crime, sua destinação seria apenas uma, a cadeia. A partir dali, não haveria mais o direito de abrir uma porta. Hoje, dependendo do delito praticado, a liberdade pode estar mais perto. Neltino presta serviços comunitários em uma ONG. Duas vezes por semana, ele realiza diversas atividades, como a limpeza e o transporte de doações. Apesar de estar satisfeito com o trabalho, ele explica que nem sempre foi assim. Eu achei legal, ao mesmo tempo muito ruim, porque para mim não deixa de ser uma prisão. Porém, melhor da encarcerada, né? Eu ficar preso atrás de umas grades. Nos quatro primeiros meses, para mim foi terrível, até eu chegar ao ponto da adaptação. Do quinto mês para lá, aí eu já soltei, comecei a fazer amizades aqui com a Eva, com o pessoal, fiquei mais tranquilo, mais relaxado. Esta proximidade com os trabalhadores e frequentadores da organização é estimulada. O presidente da instituição explica que o objetivo é educar e reinserir o sentenciado. Normalmente, eles participam do trabalho da ONG Missão Paz, mas não existe nenhuma identificação, ou seja, ele convive com as pessoas como uma pessoa normal, que de fato ele é. Então, em vez dele ser visto como alguém que deu um problema à sociedade e precisa pagar pelo delito que ele tenha cometido, ou pelo crime que ele tenha cometido, ele vai perceber que ele é importante para a sociedade, que ele pode ser útil, que ele pode ajudar a construir a vida de outras pessoas. Permanecer convivendo em sociedade durante o cumprimento da pena pode trazer outras vantagens. Não é impunidade você estabelecer uma pena que permita ao sujeito continuar a sua vida enquanto cumpre a punição devida e durante todo o tempo em que essa punição for cumprida, a reflexão sobre o delito pode ser obtida. E aí, a gente acaba compreendendo uma função da pena de tal alternativa que acaba possuindo uma eficácia um pouco maior do que a pena privativa de liberdade, mitigando ainda o potencial estigmatizador da pena de prisão. O número de reincidência de pessoas em relação àquelas que são apenadas com penas alternativas é muito menor do que aquelas que são apenadas com crime de reclusão e cumpre pena em cadeia impenitenciária. Para a substituição da pena de restrição de liberdade, entretanto, é necessário observar alguns critérios. São basicamente duas as possibilidades. A primeira delas, nos crimes de pequeno potencial ofensivo, aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapassa dois anos e que são de competência para julgamento dos juizados especiais criminais. A outra possibilidade, ela vai estar presente sempre que houver uma condenação criminal e a pena resultar em algo inferior a quatro anos e o réu for primário com bons antecedentes e o crime tiver sido cometido sem violência contra a pessoa. Neltino teve este benefício e comemora a possibilidade de permanecer livre. Para mim foi positivo. Ao contrário de muitos que não gostam, para mim foi excelente. Foi uma experiência maravilhosa. Para mim, tudo de bom. E depois de quase dois anos de serviço, ele diz que quer permanecer ajudando. A minha pena acaba semana que vem e eu vou continuar prestando favores a eles aqui. Uma vez que eu tenho um carro e esse carro para eles é muito útil, eu falei com a Eva, que é a coordenadora. Ela precisando de mim é só ligar que eu venho a prestar o serviço, indiferente de qualquer coisa. Eu sinto também que fui muito útil aqui para eles, assim como eles também me ajudaram muito. Então eu acho que eu fui legal aqui para eles, eu fui útil. Hoje no Brasil, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o número de pessoas em cumprimento de pena alternativa já é superior à população encarcerada. Enquanto cerca de 450 mil homens e mulheres estão presos, 800 mil pessoas em média cumprem medidas alternativas. Diferença que deve permanecer crescendo. Mas esse é um caminho que é sem volta, porque essas penas, dados os casos em que são aplicados e o potencial de eficiência, de evitabilidade da reincidência, é sem dúvida muito maior do que a pena de prisão, contando com um nível de estigmatização infinitamente inferior, porque não traz a marca do cárcere estampado no rosto do condenado na busca da ressocialização. Demagador, há um senso comum, a maioria da população acredita que a justiça dá vida boa aos criminosos e acreditam que essas penas alternativas é uma forma também de dar essa vida boa. Qual é o principal argumento para contrapor essa ideia? Eu discordo, Marcelo, dessa opinião pelo seguinte. A reportagem é de extrema felicidade. Ela demonstra a maneira mais eficiente de você cumprir uma pena alternativa. Primeiro, o legislador construindo a lei com a possibilidade das penas alternativas, é preciso que isso fique muito claro, ficou muito claro na reportagem. Não se aplica a pena alternativa para crimes graves, para os crimes hediondos. Aplica-se para aqueles crimes que a pena não será definitivamente superior a quatro anos. Então, é uma oportunidade que dá ao cidadão que incorreu num delito, sim, mas que a lesão praticada ao bem jurídico não foi de grande intensidade. Então, é uma oportunidade que se dá a esse cidadão, longe do cárcere, que, como ficou muito claro, que é estigmatizante, que marca a pessoa para o resto da vida, para que ele possa, na sociedade, sem perder a oportunidade do trabalho, sem perder a oportunidade da convivência familiar, da sua convivência religiosa, que ele possa pagar, sim, e efetivamente paga, pelo crime cometido. A reportagem foi muito feliz pelo seguinte. Ela sintetiza a maneira mais eficiente de se cumprir uma pena alternativa. Então, engana-se quem pensa que pena alternativa é impunidade. Não, pena alternativa é uma maneira correta de cumprimento de pena para os chamados delitos de pequeno e médio potencial ofensivo.